A gente abre esse bloco aqui do Bem da Terra falando que a Câmara de Comércio Árabe Brasileira participa de algumas reuniões na China, junto ao Ministério da Agricultura. O CEO da Câmara Árabe, Tamer Mansur, teve diversas reuniões, encontros e discussões com o Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e é pra lá agora que a gente vai ao vivo a Pequim conversar com o Tamer pra saber dessas discussões. Tamer, pra você, boa noite. Pra cá, bom dia. Quero saber como é que você faz essa avaliação já dos dias aí presentes da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, também participando de importantes discussões na China, inclusive com o Ministro Fávaro. Como foram essas discussões? Olá, Renata. Bom dia pra vocês, boa noite pra nós aqui na China. A missão foi um sucesso. Na realidade, depois da pandemia, acho que a primeira missão que foi pra China com bastante empresários. Tivemos mais de 220 empresários participando na missão. As reuniões do Ministério foram praticamente todas em torno de três ou quatro aspectos. O primeiro, claro, foi resolvido rapidamente, que é a retomada da carne bovina brasileira, e isso demonstra também a confiança da China na nossa qualidade e no nosso setor sanitário e na parte sanitária. Depois foram bastante reuniões de pesquisa, tivemos bastante reuniões também para incrementar da área da inovação, da área do meio ambiente, da área da sustentabilidade. O mundo está procurando ter um alimento saudável e um alimento sustentável. Então, a missão, pra mim, a avaliação desses dias foram um sucesso e foram curuadas hoje pelo Seminário Econômico Brasil-China, e que realmente demonstrou a importância do Brasil também para a China na área da segurança alimentar e na área do halal e da área da sustentabilidade. Tivemos bastante empresários no último dia chineses aqui participando, também participação governamental muito forte da parte da China. Então, realmente, parabenizo o ministro da Agricultura, o senhor Alexandre Favaro e a sua equipe do MAPA. Também parabenizo a Apex pelo excelente trabalho e, é claro, sobre a guarda-chuva da nossa MRI e do nosso embaixador Marcos Galvão aqui na China. Exato. Muito bom você já trazer toda essa agenda econômica do dia. Inclusive, também você citou o interesse halal por parte dos chineses. Existem já algumas negociações, avanços nesse sentido. Como é que tem sido também os encontros, em especial, com as organizações chinesas, as autoridades chinesas? O que você tem como termômetro aqui para dividir com a nossa audiência? Realmente, eles foram muito positivos. Na realidade, tivemos uma excepção calorosa, uma agenda muito bem organizada, uma agenda empresarial de alto nível. Tivemos visitas técnicas a empresas de alto nível, empresas realmente que têm contatos com o consumidor final. E o halal foi uma pauta interessante para nós, na Câmara Árabe e também nas entidades halal que nos acompanharam na missão. É justamente porque a China é um grande importador do halal brasileiro. Não sei se vocês sabem, mas a China é considerada hoje o maior importador do Brasil. Então, nós falamos bastante sobre a sustentabilidade do halal, falamos bastante sobre a rastrabilidade e o sistema da blockchain para o halal. E eu acho que nós vamos ter avanço rápido nos próximos dois meses. A tá-feira da Cial China, podemos até falar em assinaturas de Mu Yu referente à área do halal. Muito bom a gente avançar ainda mais nesse sentido, trazer ainda mais negócios para um grande potencial que o Brasil tem nesse sentido. E claro, quero já saber da agenda dos próximos dias. Como é que vocês estão organizados, Tamer? Na realidade, eu me deslouco hoje retornando para o Brasil, mas a agenda empresarial continua. Nós vamos ter mais um dia de agenda empresarial, de visitas técnicas, de encontros B2B, organizados pela Apex e pelo governo brasileiro aqui. E as agendas, como eu te falei, de alto nível. Eu acho que existe uma satisfação total do empresariado brasileiro que participou. É claro que existe uma satisfação também do setor da carne bovina e da carne de aves, da ravelitação de algumas plantas novas. Então, acredito que, em geral, o resumo foi muito satisfatório para a nossa parte brasileira. Exatamente. A gente divulgou aqui, claro, recentemente sobre essas novas habilitações. Lógico que ali no início da semana toda a questão da reabertura, depois essas novas habilitações. A gente sabe da presença, tanto da ABEC quanto a BPA, superativos, participativos e que também tem um grande alinhamento com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Então, todos conectados para realmente ter uma agenda bastante intensa ao longo desse ano também de 2023. Então, para a gente fechar aqui em uma expressão, um balanço, uma frase do que representou essa ida para a China, para a Câmara Árabe. Como é que você pode definir? Eu enxergo isso como um novo mercado para nós, um novo mercado para o Brasil. A China mudou muito depois da pandemia. Eles estão vindo com muita fome para os produtos brasileiros, para, inclusive, a área de investimentos na segurança alimentar. É uma área que preocupa muito eles e vai existir bastante contratos e bastante joint venture nos próximos dias. Espero que teremos mais sucesso no futuro próximo. Com certeza. É só para a gente enfatizar, são mercados aí onde o Brasil tem esse grande potencial. Tanto a China, que é o principal parceiro comercial aí do Brasil no agro, quanto, claro, os 22 países que compõem a Liga Árabe. A gente tem total aí, claro, também a expansão de levar essa segurança ainda melhor e mais forte aí junto a esses consumidores mundiais. Então, é excelente que haja essa interligação e interconexão entre os mais variados países. Obrigada, viu? Parabéns aí pela presença, pela liderança aí da Câmara Árabe junto, né? Aos chineses também, junto e próximo ao MAP e à Apex. E nos falamos. Até mais. Boa noite para você, né? E bom retorno. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. E até breve. Obrigada. Até breve. Obrigada.